Fala pessoas, tudo bem com vocês? Lucas falando e hoje vamos para a segunda parte sobre informações da família Astra. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte e gostem da segunda. Então, não perca tempo, já deixem o like, se inscrevam no canal e bora lá para o vídeo. Gojou no Kaguya. Era uma aventureira e vice-capitão da família Astra. Ela é uma humana, tem 19 anos e também era nível 4. Kaguya tinha longos cabelos negros. Ela usava um kimono, um manto por cima e um kanzashi no cabelo. Kaguya demonstrou ser graciosa em suas palavras e ações, sugestiva de uma garota criada com ternura. E ela não se incomodou com Ryu furiosa. Independentemente disso, ela poderia agir de forma totalmente oposta a isso se quisesse. Ryu a descreveu como uma boca suja e não refinada, como quando ela tirou a roupa de baixo porque estava quente, mesmo que houvesse homens por perto. Embora ela viesse da nobreza no extremo oriente, ela não gostava de falar sobre seu passado. Ela ficou impressionada com Astra e era devota totalmente a ela. Ela acreditava em salvar as massas em vez de poucos, afirmando que era impossível para ele salvar todos com sua força. E acrescentou que um dia todos seriam forçados a escolher. Suas opiniões levaram Ryu a discutir repetidamente com ela. Suas habilidades? Lutador habilidoso. De acordo com Ryu, Kaguya era uma lutadora corpo a corpo mais forte da família Astra. Além do uso da espada, Kaguya tinha grande força física. O autor comentou que se ela tivesse alcançado o nível 5, ela teria sido mais poderosa do que Tsubaki. Sua habilidade de combate se deve ao fato de ela fazer parte da família Gojoulo. Uma família encarregada de realizar trabalhos sombrios para a Materasu no extremo oriente. Além das técnicas que herdou de sua família, Kaguya conheceu outras que aprendeu com Ryu, com quem costumava compartilhar técnicas enquanto competiam entre si. Próximo. Técnica Tashi. É uma técnica de desenho que consiste em puxar rapidamente uma espada de sua bainha para cortar os inimigos. É uma técnica poderosa da qual Kaguya se orgulha. Próximo. Iainotashi Flash. Uma técnica de um corte. Com isso, Kaguya foi capaz de pegar Vito de surpresa e tirar sua arma dele. Embora ela estivesse no nível 3 e ele no nível 4 na época. Próximo. Sprout. Uma técnica de dois cortes. Próximo. Five Light. Uma técnica de cinco cortes. Usando isso, Kaguya foi capaz de derrotar Vito. E o seu equipamento? Katana. Kaguya empurrou uma Katana em combate no evento Astra Record. Kaguya era a proprietária original de Kaguya Futaba até que ela os deu a Ryu. Eles são afiadas e são considerados um bom trabalho entre todas as armas de segunda classe. E uma curiosidade. Kaguya influenciou Ryu tanto em sua atitude quanto em seu estilo de luta. Próxima aventureira. Lyra. Era uma aventureira da família Astra. Ela é da raça Palum. Tinha 18 anos. E era nível 3. Lyra demonstrou ter uma personalidade contrária. Junto com uma maneira rude de falar. Ela foi direta e sem reservas. Apesar de ser aparentemente incompatível com os elfos. Ela era a segunda pessoa que Ryu geralmente visitava para discutir suas preocupações. E sua opinião era tida em alta conta pela família. Tinha o hábito de dizer aprenda tudo e use de tudo. Acreditando que o conhecimento era uma arma que ajudaria as pessoas. Mesmo que fosse um conhecimento desnecessário. Acreditando que era melhor saber alguma coisa do que não saber nada. Ela estava orgulhosa de seu cabelo tingido. Afirmando que era incrível. Ela foi abertamente vulgar. Brincando. Mencionando que era a época do mês de Ryu. Quando Alice o repreendeu por não ter prestado atenção. Ela ensinou Ryu a ver através das mentiras. Negociar por chantagem. Intimidação. E como ganhar no jogo. E como trapacear. Afirmando que era preciso saber como os vilões agiram para pegá-los. Suas habilidades. Astúcia. Lyra era conhecida por sua astúcia. Sendo perita em criar estratégias explorando as fraquezas de seu oponente. Suas estratégias às vezes recorriam a truques sujos e táticas covardes. Chegando a fugir se a situação o justificasse. Ela também tinha habilidades analíticas muito boas. Sendo capaz de decifrar as características da magia de Alfia. Apesar de sua falta de qualidade física. Sua desenvoltura a tornava uma parte importante de sua família. Além disso. Ela foi reconhecida como alguém com grande potencial. Algo que até fim reconhecia ser inegável. Seu equipamento? Bombas. Lyra usou bombas criadas por ela mesma em combate. Próximo. A Aegis. A Aegis era um item criado por Asfi e Tsubaki. Era um escudo capaz de copiar qualquer magia com a qual entrou em contato. Foi feito em pedaços durante a batalha da família Astra contra Alfia. E algumas curiosidades. Lyra foi quem ensinou Ryu a jogar poker. De acordo com Ryu, Finn aparentemente evitou Lyra. Apesar de suas afirmações de que ele logo pediria que eles ficassem noivos. Em uma história da Astra Record. Finn comentou que embora ela atendesse a todos os requisitos que ele procurava. Ele não queria se casar com ela. Por ter um mau pressentimento. Que a atribuiu a algo de uma vida passada. Como se ela tivesse sido seu chefe. E ele seu subordinado em uma vida passada. A autora revelou que Lyra não tinha sobrenome. Porque não tinha família. E foi ela quem se autodenominou Lyra. O autor disse que Lyra teve uma vida difícil. Igual a Kaguya. Próximo. Meryl. Era um membro da família Astra. Era uma humana. E estava também entre os níveis 3 e 4. Infelizmente não sabemos ao certo. Sua magia. Meryl tinha uma magia de cura. Próximo. Iska. Era membro da família Astra. Uma amazona. E também estava entre os níveis 3 e 4. Próximo. Celti. Era um membro da família Astra. Uma elfa. E também estava entre os níveis 3 ou 4. E ela tinha uma habilidade. Que era o ataque mágico. Celti tinha uma magia de ataque surpreendentemente forte. Próximo. Noin. Que também era um membro da família Astra. E também estava entre os níveis 3 e 4. Próximo. Asta. Era um membro da família Astra. Era uma anã. E também estava entre os níveis 3 e 4. Próximo. Rayana. Era um membro da família Astra. Uma humana. E também estava entre os níveis 3 e 4. Ela também tinha um ataque mágico. Assim como Celti. Como a deusa Astra recomeçou sua família fora de horário. Ela ainda tem um membro ativo. Que é a Cecil. Mas infelizmente. Não temos nenhuma informação sobre ela. A não ser o nome. Galerinha. Esse foi o vídeo sobre a família Astra. Sobre os seus membros. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like. Se inscreva no canal. Que isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Estamos quase batendo aí 2 mil inscritos no canal. Eu fico muito feliz com vocês. E principalmente por fazer. Esse universo de Dramashi poder crescer cada vez mais. Quanto mais conteúdo de Dramashi tiver espalhado pela internet. Mais fácil será deles animarem os restos da Light Novel. Ou até mesmo continuar o mangá. E até desenvolver mais histórias. Com o jogo. Ou até mesmo com a história principal. E os world oratórios. Isso é muito importante pessoal. Por isso que é bom vocês sempre se engajarem. Com qualquer comunidade. Ou vídeo. Ou blog. Que fale sobre Dramashi. Que é para poder fazer o universo crescer. E os desenvolvedores investirem. Então esse foi meu recadinho para vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!